Atenção cruzeires da rede 6x1 para o top de 6 segundos E aí galera, tudo bem com vocês? Bom, falar aqui dessa vitória do Cruzeiro 1x0 sobre o América Partida pela sétima rodada do campeonato mineiro Cruzeiro que mais uma vez fez uma partida aquém daquilo que a gente desejava Digamos que é o terceiro jogo seguido que o Cruzeiro vence, mas não convence muito Assim, esse jogo tem a vantagem de ter sido um clássico Então era uma partida normalmente esperada com mais dificuldade Mas já não tinha a muleta do gramado O gramado do Independência é bom E o Cruzeiro realmente jogou muito menos do que a gente gostaria Vou então fazer aqui uma análise tática hoje de fato rápida do que foi o jogo E depois a gente vai para os melhores momentos da partida Bom, o Cruzeiro entrou naquela formação básica O seu 4-4-2, que na verdade é um 4-2-3-1 Muda muito, né? Muitas vezes o Arrascaeta é o segundo atacante Hoje eu achei que o Thiago Neves foi mais segundo atacante do que o Arrascaeta O Arrascaeta ficou bem preso pelo lado esquerdo E depois no segundo tempo com as mexidas que o Mano foi fazendo O time foi ficando melhor encorpado defensivamente Mas não teve muita saída de contra-ataque A América conseguiu criar algumas oportunidades E a gente só não tomou gol Porque o Rafael teve uma atuação excepcional Fez pelo menos duas defesas de altíssima dificuldade E assim, foi realmente para mim Até o melhor jogador do Cruzeiro em campo Foi o nosso goleiro Rafael A gente que entrou, né? Eu tinha até colocado o Mike na lateral Mas a gente jogou com o Ezequiel mesmo Ezequiel que se recuperou da virosa Jogou bem e foi importante em alguns momentos da partida Eu gostei da atuação do Ezequiel Nós fomos com Rafael, Léo, Manuel, Ezequiel, Diogo Henrique, Ariel Cabral Tiago Neves um pouco mais por dentro Robinho mais à direita E Arrascaeta pela esquerda O Sobs na frente Sobs que decidiu o jogo Sofreu o pênalti e bateu fazendo o gol da vitória Mas também foi um cara que Assim, gostar mesmo eu não gostei de ninguém Eu acho que o Cruzeiro Ele está levando muito a sério a lei do menor esforço Sabe assim Ele sabe que ele não precisa jogar no seu máximo Para ganhar os jogos E ele não está dando o seu máximo Ele está jogando assim No gasto Está dando para o gasto E está ganhando Mas assim Eu não me convenço com isso Eu aceitei muito a questão do gramado No jogo contra o Muricy Mas dessa vez o Cruzeiro Voltou a jogar pouco E assim Realmente não estou satisfeito Apesar dos números serem ótimos Eu acho que a gente está devendo muito desempenho O América foi naquele esquema com três zagueiros O João Ricardo no gol Messias, Rafael Lima e Renato Justi Auro pela ala direita Pará na ala esquerda Gustavo Blanco e Juninho como volantes Gerson Magrão, Renan Oliveira e Hugo Almeida Aqui o América Talvez o grande pecado do América Tenha sido entrado muito defensivo Entrou praticamente com uma linha de cinco O Cruzeiro cresceu Até fez o gol Depois o América soltou mais os seus alas E aí criou perigo para o Cruzeiro O Cruzeiro não dominou o meio campo Como a gente gostaria O América mostrou até um bom volume de jogo A partida foi muito equilibrada E o segundo tempo eu achei que o América foi melhor Inclusive Gerson Magrão foi um jogador que incomodou um pouco Renan Oliveira quase marcou o gol Em uma cabeçada que o Rafael fez uma defesa absurda E esse Hugo Almeida recebeu pouco a bola Mas arrematou uma bola de longe Que o Rafael também foi muito bem para defender Como já tem sido tradição aqui Vou dar as notas do time Para mim o Rafael 8,5 Léo 7 Manuel 7 Também acho que os zagueiros foram bem Ezequiel Vou ficar com a nota 7 Diogo Barbosa também No meio Henrique Uma nota 7 O Ariel Um 6,5 Não gostei tanto do Ariel hoje Achei que ele deu umas vaciladas Assim que comprometeram um pouco Tiago Neves É o Duma nota 6 Não porque faltou empenho Mas porque ele está errando muito Ele está tentando Mas ele não está preciso Ele está sempre dando um passo um pouco mais forte Ou finalizando mal Ele está errando na hora de decidir a jogada Então eu acho que ele tem que ficar esperto aí E começar a produzir mais Arrascaeta Eu darei um 6,5 Robinho Nota 6 Também acho que o Robinho não fez grande partida Sim Mas ajudou ali na marcação E o Sobs uma nota 7 Como vocês viram Eu destaquei muito mais o desempenho defensivo Do que ofensivo Porque eu gostei muito mais Do porte da nossa defesa Achei que foi sólida Foi firme Em algum momento a América ia chegar Qualquer adversário que tem um mínimo de qualidade Ele vai chegar É quase impossível você fazer um jogo E não ser incomodado Mas quando a América chegou O Rafael esteve muito bem Fez ótimas defesas E para mim foi o melhor em campo Vamos agora então para os melhores momentos Essa primeira jogada sai de uma trama do Diogo Barbosa Com o Thiago Neves O Diogo cruza E o Robinho chega um pouquinho atrasado ali Um pouquinho mais de precisão do Diogo Ou uma velocidade a mais do Robinho Teriam realmente rendido o primeiro gol Essa tabela foi muito boa O Cruzeiro iniciou a partida de uma forma muito interessante Cruzamento O Manuel cabeceia para o chão Essa bola sobe Infelicidade Ele tentou fazer o certo Cabecear corretamente Mas a bola quicou ali E acabou passando por cima É o lance do pênalti no Renato Justi Para mim pênalti incontestável Porque o zagueiro toca ali O Sobs pelas costas Rafael Sobs na cobrança do pênalti Deslocou bem o João Ricardo Fez Cruzeiro 1x0 Bateu bem o Sobs De certa forma cavou Embora tenha sido pênalti de fato Sofreu o pênalti do time Bateu com muita categoria Marcou aí Nos deu mais essa vitória Mas eu realmente Estou com a pulga atrás da orelha Com esse desempenho O Cruzeiro está jogando muito pro gasto Em algum momento isso vai ser pouco Aqui o América tem uma boa chegada Cruzamento na área Mas o cabeceio ali Acho que do Gerson Magrão Foi torto Foi bem longe do gol Essa bola Aqui uma cobrança de falta Do Gerson Magrão Que o Rafael faz uma defesa excelente Essa era uma bola difícil Ele estava encoberto A bola foi baixa O Rafael foi muito bem Nesse lance para pegar E sim Realmente Esse foi o primeiro lance Que eu considerei Que o Rafael fez a diferença Para a gente Aqui um puta lançamento Do Ezequiel O Thiago Neves finaliza O João Ricardo Defende parcialmente E o Rafael Lima Completa quase em cima Da linha Aqui no segundo tempo O Paracruz O Renan Oliveira Cabeceia para o chão E o Rafael faz esse milagre Defesa absurda Do Rafael Mostrando que Estamos muito bem servidos De goleiro Essa defesa Para mim Chamou atenção demais Porque é uma bola Quase impossível Do goleiro pegar Aqui o Diogo Serve o Sobis E ele finaliza mal Até tira bem Da marcação Puxa para a canhota Mas na hora de bater O chute sai meio mascado Não pega firme O Hugo Almeida Tenta esse chute De longe O Rafael faz outra defesa Essa com um grau De dificuldade Um pouco menor Mas ainda assim Uma defesa Muito importante Que nos garantiu Os três pontos Tá certo? Então galera É isso Muito obrigado Por ter acompanhado Deixa o like Se inscreve no canal E me fala aí O que vocês acharam Do jogo O que você Esperava mais Você concorda Deixe sua opinião Sobre a partida aí Beleza? Muito obrigado Então um abraço E até mais Tchau Legenda por Sônia Ruberti